Ora viva mais uma vez, e depois do unboxing e review do Broly Full Power, é a vez do Broly Super, uma figura que saiu pouco depois da figura anterior, do Full Power. Foram dois Broly's lançados assim de rajada, provavelmente enquanto o furor do filme do Dragon Ball Super ainda estava a fazer efeito. Pá, se nós recebemos três bulmas diferentes no espaço de dois anos, acho que não faz mal nenhum também recebemos dois Broly's diferentes. Vamos ver como é que este se compara ao outro. Bora lá! Ora, este Broly é ligeiramente mais pequeno que o outro, menos volumoso, não é tão alto, e consequentemente também tem uma caixinha muito bonita, mas também mais pequena do que a caixa do Full Power. Como podem ver, o habitual, apesar de ser mais estreita, ainda tem alguma grossura, para o que é normal nas figuras deste tipo. Então vamos abri-lo! Ora, com licença, se me permitem, vamos tirar-o cá para fora. Vou tirar aqui esta parte do plástico. E cá está ele. Ora, como podem ver, esta figura a nível de acessórios não traz muita coisa, mas traz qualquer coisinha a mais do que já trazia o Full Power. Temos três caras com cabelos diferentes, infelizmente as caras não dão para mudar nesta figura. Temos o cabelo dele normal, temos o cabelo já ali mais irritado, a ficar quase super guerreiro, super saian, e ali o cabelo super saian já com os olhos já praticamente brancos, com a cara irritada. Está fixe. Eu pessoalmente acho que foi uma boa opção trazer logo as três caras, em vez de estarem a lançar, por exemplo, o cabelo preto como figura de evento, por exemplo, como eles gostam muitas vezes de lançar colorações diferentes, exclusivas de eventos, assim uma pessoa gasta dinheiro uma vez e tem logo as várias caras diferentes. Eu acho que eles podiam ter oferecido algumas expressões faciais diferentes, principalmente ali para o cabelo super saian. Mas pronto, já é bom trazer as três variantes. Além disso, tem ali o colar, que era utilizado para controlá-lo no filme, quem viu o filme sabe exatamente o que é que isto é, e traz mais dois pares de mãos exatamente iguais, ou pelo menos à escala desta figura, como trazia também o Full Power. Os dois pares abertos, pá, nada de especial. Não está mal, mas poderia estar melhor, na minha opinião, a nível de acessórios. Vamos passar às articulações e vamos ver como é que se compara ao Brawl e Full Power. Agora, a nível das articulações, começando pelo pescoço. O pescoço está cheio de atrito. O cabelo é muito espetado, principalmente aqui na parte de trás. Roça na armadura. Portanto, ele não consegue virar muito bem a cabeça. Consegue virar, mas não demasiado, porque depois começa a roçar e não funciona assim muito bem. Consegue olhar para baixo com muita facilidade. Não consegue olhar para trás. Fica simplesmente a olhar para a frente. Não dá para forçar mais a cabeça para além disto. Podia estar um bocadinho melhor. Aqui a parte dos ombros é que eu acho que está muito bem feita. Tem uma articulação esférica independente na parte de trás da armadura. Mas em vez de ficar agarrado aos braços, fica agarrado à parte da articulação em borboleta. Ou seja, nós conseguimos mexer os braços à vontade, como quisermos, e depois chegamos aqui e pomos isto no sítio. Está muito bom. Isto quase parece um Transformer. Um espetáculo. Acho que a Bandai fez muito bem esta parte dos braços. Depois tem a articulação em borboleta, como de costume. Só que esta é diferente das outras, porque não só traz os braços para a frente, como também permite dar alguma mobilidade para cima e para baixo a 360 graus. Sinceramente, eu não me lembro de outra figura desta linha que faça isto. E isto está muito bem feito. A Bandai devia fazer isto mais vezes. Ainda por cima, não tem praticamente folga nenhuma. Como... Já viram bem? Quase não há folga. Nota-se sempre ali o ponto de união das articulações, mas quer dizer, não é aquelas gaps que às vezes ficam com muito mau aspecto. Sim, senhora. Nesta parte está muito bom. Ora, a nível dos braços. Eu vou puxar isto para trás para não esturvar. Consegue subir até aqui, que é espetacular. Não há muitas figuras que sobam tanto o braço nesta posição. Depois, consegue rodá-la a 360 graus, como de costume. Articulação circular no bíceps que é super presa, ok? E não consegue... Está muito preso mesmo. Está horrível. Não gosto desta articulação do bíceps. Pode ser só da minha figura. O outro braço já é mais chuto, mas mesmo assim... Não acho que funcione muito bem. Mas, de qualquer das maneiras... Cotovelo, apesar de ter um músculo mais pequenino com o Brawl e Full Power, dobra praticamente a mesma coisa a nível do braço. Portanto, não dobra assim tanto quanto isso. Um bocadinho mais do que os 90 graus. O pulso tem uma articulação esférica, mas também é muito presa. Ok? Acho que o Brawl e Full Power... A minha figura do Brawl e Full Power faz isto melhor. Ok, passando para a parte da cintura. Ele consegue... Dobrar ligeiramente para baixo. Não dobra muito. Dobra um bocadinho. Consegue dobrar para trás também um bocado. Mas isto tudo, no geral, é muito perro. E roça ali, esta parte verde aqui da armadura, roça na parte de baixo, depois começa a deixar marcas, se a gente faz muita força. Acho que isto não está muito bem feito. Podia estar melhor. Ok? Não gostei muito desta parte das articulações centrais. Gostei principalmente da parte das articulações ao nível do ombro e do braço. Resultam muito bem. Esta junta borboleta, pá, acho que está genial. E esta parte aqui da armadura também. Vamos passar à parte das pernas. Ora bem, a nível da articulação das pernas. Esta parte de tecido que ele traz vestida à cintura, que foi lá roubada a um bicho que era amigo dele. Mas pronto, eu não vou fazer spoilers. Se bem que não sei se isso é spoiler, mas pronto. Também é flexível, como o full power. Também tem esta aresta aqui a meio, para dar mais flexibilidade às pernas. Mas depois, infelizmente, a flexibilidade das pernas não é tão boa como a outra figura. Se tentarmos fazer espargata abrindo para cada lado as pernas, ele não abre mais do que isto. A partir do momento em que forçamos um bocadinho mais, a perna vai sair do sítio e vai desencaixar. E eu não quero isso. Portanto, isto é praticamente o máximo que ele consegue. Depois, para a frente e para trás, consegue fazer espargata praticamente completa. A nível do joelho, consegue dobrar um bocadinho mais do que os 90 graus, porque tem uma articulação dupla. Também não está mal. Está um bocadinho melhor do que a outra figura. A nível do pé, roda para um lado e para o outro. Tem ali uma articulação também... Isto está extremamente rígida. Não quero forçar muito. A ponta do pé também dobra, mas é extremamente rígida. Pessoalmente, não gosto muito da articulação do pé por causa disso. Pode ser só desta figura, mas eu acho que não, porque acontece nos dois pés. Está muito rígido mesmo. Ok. E pronto. A nível de articulações, acho que fica um bocadinho atrás do Full Power. Exceto talvez ali na parte dos braços e dos ombros, porque eu acho que isto está espetacularmente bem feito. E pá, resta fazer uma pequena comparação das duas figuras. Ora, fazendo uma apreciação final e comparativa do Brawley Super, em relação ao Brawley Full Power, pá, eu acho que tanto uma como outra estão excelentes a nível de escultura, a nível de aparência. Conseguiram retratar exatamente aquilo que o Brawley é no filme. Pá, gosto imenso das duas. Embora haja uma diferença de escala, o Brawley do Super é mais pequeno e menos volumoso, o que é natural. Fora isso, eu pessoalmente gosto mais do Brawley Full Power, porque as articulações, na minha opinião, funcionam melhor, com exceção ali da parte do ombro e da articulação em borboleta do ombro, que nesta figura estão espetacularmente bem feitas. Eu acho que todas as figuras desta linha de Dragon Ball viam ter uma articulação em borboleta, como tem este Brawley. Não percebo que é que isso não acontece. Se eu tivesse de escolher entre um Brawley e outro, pá, escolheria sem dúvida este, porque este até é o mais importante e o mais marcante no filme. Mas tanto uma como outra são excelentes figuras de se terem na coleção. É a minha opinião pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo vídeo.